Vocês não me responderam então, se eu mandar fazer um script aqui agora, cria um script para fazer tal coisa, quem saberia fazer? Quem acha que conseguiria fazer? Eu acho que a maioria de vocês saberia. Eu acho que a maioria de vocês saberia e faria até melhor do que eu. Vamos parar de falar sobre o curso um pouquinho, vamos para o assunto da trilha. Mas eu acho que a maioria de vocês saberia, só que não faz ideia. Depende do que é essa tal coisa, né Alex? É verdade, não fui tão específico assim. Alguém já listou? Deixa eu colocar minha câmera de volta. Vou ficar assim nesse abre e fecha de câmera, mas não tem problema, está tudo improvisado hoje. Beleza, se eu falar assim para vocês, Vocês já fizeram uma listagem de um diretório qualquer no terminal? Você está ali no terminal e listou um diretório. Alguém já fez isso? Você já fez? Como que fez no terminal? Coisa assim, basicona mesmo, do dia a dia. Sim, né? Aliás, seria o caso de perguntar quem nunca fez isso, né? Isso, ls-la, se quiser ver os arquivos ocultos, né? O Sandman colocou até mais opções, né? Beleza. Qual é a diferença de você fazer isso no terminal para um script? Quem sabe? Quem sabe me dizer? Quem sabe me dizer a diferença de fazer isso num terminal, né? Eu posso abrir um terminal aqui para mostrar para vocês, ó. É isso aí, eu estou dando spoiler do que eu vou falar daqui a pouco, ó. Eu estou aqui, né? Eu fiz um ls. Pronto, está aqui uma listagem. Ou ls-l, né? Para ter uma listagem detalhada em colunas. Beleza. Ou então o ls-la, como o Sandman falou ali, né? Para mostrar até os arquivos ocultos, né? Enfim. Vou botar assim para ficar mais bonito. Qual é a diferença disso para um script? Ou será que isso não tem nada a ver? Salve, sabe tudo. Não tem nada a ver com o script. O Alex está dizendo aqui, ó. Só salvar em um arquivo e dar permissão de execução. Excelente colocação. Salvar esse comando em um arquivo e dar permissão à execução. A diferença está começando a se conformar aqui. A gente pode até ver se tudo isso é necessário. Eu olhando para cá novamente, achando que vocês estão aqui e vocês estão aqui. Enfim, a gente pode até demonstrar isso. Eu vou até para um diretório TMP aqui da trilha para a gente poder brincar já já com essas coisas. Mas a gente precisa ver se isso tudo realmente é necessário. A gente precisa ver se há necessidade, por exemplo, de tornar esse arquivo executável. Uma coisa já está certa. Os comandos que você quer executar estão em um arquivo. É uma das formas de você caracterizar um script, né? Deixa eu ver o que mais o pessoal está falando aqui. No script vai estar no arquivo. Sandman, beleza. Essa é uma característica sim. Eu acho que eu li até o do Alex antes de ler a sua, né Sandman? Meritíssimo. No script é um processo à parte, enquanto no terminal só roda o BIM do LS. Mais ou menos. Ótima observação. Mas não é regra, tá? Não foi um chute, não. Foi um bom chute, tá? O meritíssimo. O script precisa ser habilitado. Não. Isso não. Realmente não acontece. A menos que você tenha o significado para habilitado que eu não estou alcançando. Tá, o idem? Idem. Ah, esse script basicamente é uma sequência de coisas que você faz no terminal. Legal. Vocês estão no caminho certo, né? Eu só preciso saber o que o idem está querendo dizer com habilitado. O script precisa ser habilitado. Mas se eu disser para vocês que eu tenho duas formas de uso do terminal. Desculpe, do shell. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre o que é o shell. Acho que a gente na trilha, na primeira ou segunda semana, a gente já falou sobre isso, né? O shell é esse programa que faz parte da base de um sistema operacional parecido com o IONIS, como é o caso do GNU, que tem uma função, uma finalidade ali de servir de interface com o usuário, de interface com o próprio sistema operacional. Ele é um interpretador de comandos, né? E quando a gente está usando esse shell através de um terminal, porque a gente não tem contato direto com o shell, a gente manda coisas para o shell executar via terminal e recebe a resposta do shell no terminal. O terminal é um subsistema do sistema operacional à parte, tá? A gente viu isso lá no curso Shell GNU também, tá? Mas enfim, tirando esse detalhe, né? Esse é o shell, né? E o shell também pode ser entendido como uma plataforma, porque afinal de contas ele dá cola, né? Já que ele é a interface padrão dos sistemas UNIX-like e do GNU, a gente tem uma cola aí através do shell para você acessar, para você ter acesso, para você poder utilizar outros programas. E até tem alguns mecanismos muito interessantes para integrar a operação desses programas e torná-los, de repente, tornar vários deles como parte de uma grande solução de um problema qualquer que a gente tenha que solucionar, né? Estou lendo aqui o split precisa ser habilitado, basicamente é uma sequência de coisas, talvez ele esteja falando de permissão de execução. É, pode ser AIS, pode ser mesmo. Isso, se agamode. Essa é a parte questionável, porque, para entender, para descomplicar isso na cabeça, isso aí que vocês estão falando, para mim é o complicado. Quando eu falo shell script descomplicado, que é o nome lá do curso, inclusive, isso que você está falando, para mim é altamente complicado. Imagina uma pessoa que está chegando agora num sistema operacional desses, tem lá um terminal e ela precisa entender como que funcionam as coisas nesse terminal, o que é o shell e pedem para ela criar um script e aí você passa. Não, para criar um script você cria um arquivo com os vários comandos, coloca uma hashbang e dá uma permissão de execução para esse arquivo. Isso é altamente complicado. O simples é você entender o que está acontecendo no nível do shell. E assim, alto nível, não estou falando, estou falando de abstração mesmo, estou falando de uma coisa que está muito acima, muito mais próxima da gente do que uma decoreba de comandos. Porque quando você decora, você pode esquecer. Quando você sabe, você sabe. Aí você toma decisão de acordo com o que você sabe. Você não precisa decorar nada. A memória é um recurso muito caro. Sempre falo isso. A memória é sempre um recurso muito caro. Até no computador. Então, a coisa simplifica quando a gente entende que tem duas formas de usar o shell. Entende, eu não falei decora. Entende que tem duas formas de usar o shell. Quando eu uso através do terminal, eu estou fazendo o que? Eu já falei sobre isso, por isso que eu estou me permitindo perguntar. Eu estou usando o shell no modo tan, 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 que eu imagino que alguém vai lembrar. Modo o quê? Alguém vai lembrar isso aqui? Se não lembrar, não tem problema. Eu falo. Não é nada demais. Mas só para dar essa tensão, sabe? A própria tensão ajuda a gente a memorar. Naquele dia lá, a gente estava falando sobre isso e tal. Aí teve aquela brincadeira sobre a coisa. Então, modo o quê? Interativo. É isso aí, T8 Hugo. É o modo interativo. Eu estou interagindo com o shell através do terminal. O shell, eu faço aqui o meu ls, que foi o exemplo. Ele mostra para mim. Aí eu vejo. Ah, então eu quero mexer. Eu quero ver o conteúdo desse arquivo, que eu não lembrava o nome dele. É o arquivo vazio 2. Aí eu decido, a partir do resultado, fazer outra coisa, que é um cat, por exemplo, para ver o conteúdo do vazio 2, que obviamente é vazio. Mas não tem problema. Eu vou tomando decisão interativamente. O shell me retorna um resultado e eu decido o que fazer. Eu vou ir interagindo com o shell através do terminal. Ok? Isso é o modo interativo. Bem-vindo a Dunloby. Esse é o modo interativo. E quando eu estou trabalhando com o script? O grande lance é que, eu vou adiantar, o script é um modo de operação do shell também. Mas é um modo onde não há essa interação entre a execução de linhas de comandos. O que acontece é que você predetermina quais serão os comandos executados. Isso tudo está lá no arquivão e o shell que se vire para executar essa série de comandos. Que não necessariamente são uma lista de comandos, porque você sabe que o shell tem vários recursos que não são comandos, são palavras reservadas, que ajudam a gente a escrever, inclusive, estruturas. Estruturas, estruturas no sentido de estruturas de controle de fluxo de execução, estruturas de decisão, estruturas de repetição. Esses aspectos que tornam o shell, além de tudo, o interpretador de comandos mais programável. Então, você pode escrever programas. Como esses recursos estão disponíveis no shell em si, tanto faz se eu vou usar aqui no terminal ou vou usar escrevendo previamente em um arquivo da forma de um script. Tanto faz. Serve para os dois modos de operação, que no caso do script a gente chama de não interativo, porque a gente não interage a cada execução. A gente não toma decisão após receber um determinado resultado. Simplesmente é uma sequência de coisas acontecendo que a gente já antecipou. Na verdade, é isso ou não é? O problema é que a gente se limita a essa ideia. E aí a gente deixa de ver umas coisas muito legais, né? Tá, se eu quiser saber o que é script, o script é basicamente isso. Isso é o shell sendo operado de modo não interativo. Mas o script não é a única forma de executar o shell não interativamente. Na verdade, o script é apenas uma consequência de uma das várias formas de operar o shell não interativamente. Vocês sabiam que o shell pode ser operado não interativamente de várias outras formas, além daquilo que a gente chama de script, da forma que no final das contas a gente acaba chamando de script. Sabia ou não sabia? Quem sabia fala assim, como assim? O shell pode ser operado de várias formas, não interativamente. Você achava que era só script e T8U. E eu tenho certeza que você sabia, você só não está lembrando. Porque você já viu isso aqui, todos vocês já viram isso aqui acontecendo. Atalho, por exemplo, muito usado, não nos mais modernos, mas tem muitos programas de lançadores que no final das contas fazem isso aqui. SH-C e aí vem o nome do programa que você vai usar como lançador. E eu vou fazer aqui uma coisa simples, né? Eco, salve, simpatia. E aí depois, ponto e vírgula, eco, tudo na paz. Então, eu estou executando dois comandos que eu escrevi na forma de uma string, de um argumento. Então, um argumento, uma palavra só, de aspa até aspa, uma palavra só, não se esqueçam disso. Então, eu tenho um argumento de quem? Da invocação que eu estou fazendo do executável do shell SH. Seja lá qual for esse shell SH, porque no GNU, normalmente SH é um link simbólico para um shell qualquer que o sistema tenha, a gente definiu, ou o sistema definiu, como shell de compatibilidade. Um shell mínimo, compatível apenas com aquele que for o basicão do que se espera de um shell a ser utilizado no sistema UNIX. Então, eu tenho o executável do shell sendo invocado com os argumentos traço C e uma string aqui, que é o segundo argumento, contendo aqui, vários comandos, várias linhas de comandos pré-definidas por mim, pré-determinadas por mim. Eu poderia escrever aqui toda uma lógica, programar tudo aquilo que eu escreveria em um script. Isso é modo não interativo também. Qual o shell que eu estou executando aqui? Qual o shell que eu estou executando aqui? Eu estou usando, no caso eu sei que o SH, porque eu uso o Debian, né? E no Debian, o shell SH é um shell chamado DASH, com D de dado, tá? Debian Almiquist Shell. Enquanto que o shell padrão para o modo interativo é o BASH com B de bola. Mas o shell é um programa como outro qualquer. Eu posso usar qualquer shell para fazer qualquer coisa. A escolha é totalmente minha, tá? Esses são apenas dois que eu tenho à disposição por padrão no meu sistema. Né? Mas aqui, ó. Eu vou interagir com o shell DASH aqui, ó. Eu posso mudar para BASH, se vocês acharem que é estranho demais. Isso aqui foi o que eu falei, porque está nos lançadores de programas, tá? Eles normalmente executam essa linha de comando para lançar um programa, para iniciar um programa gráfico até, né? Mas eu posso fazer isso com o BASH, para ficar mais familiar para a gente, ó. Eu vou mandar para o BASH essa linha, e o BASH vai interpretar e vai executar, não interativamente. O que aconteceu aqui? Um novo processo, ou como vocês preferem dizer, para facilitar na cabeça de vocês, vocês chamam isso de instância, mas eu prefiro chamar de processo, ou melhor ainda, o meio termo, eu prefiro chamar de sessão. Uma nova sessão do programa BASH foi iniciada para executar o comando que eu passei como argumento para ele. Esse é o BASH sendo executado, não interativamente. O ECHO Shell mostraria para mim qual é o Shell predifinido para o meu utilizador, né? Para o meu usuário, para o usuário que fez o login no sistema. Viu aqui uma segunda forma de executar o Shell não interativamente? Você acha que acabou? Você acha que tem mais? Mas quem conhece outra forma de executar o Shell não interativamente? Uma a gente já viu, passando comandos como argumentos. Qual seria uma outra forma? Eu tenho certeza que vocês viram, mas não ligaram o nome à pessoa. Até porque é moda hoje em dia fazer uma atrocidade, cometer uma atrocidade, que é você baixar aquela linha de vários programas que tem aí à disposição na internet. Programas famosos entre desenvolvedores, principalmente os primeiros que deveriam tomar cuidado e não aceitar uma coisa dessa. Mas enfim, vem lá uma linha de comando enorme, né? Vem aqui uma linha de comando enorme, pipe bash. Eu estou mandando o bash executar essa linha de comando enorme. Normalmente é uma coisa que eu não vou ler ali naquela linha. E aí vocês vêm, copiam, colam e botam no seu sistema, dão enter e beleza. E o sistema deu pau. Não, você que deu pau no seu sistema. Você que ferrou tudo. Você não leu. Zoando, tá? Mas enfim, isso é uma coisa muito comum e é válido fazer isso também. Agora, eu só não recomendo fazer, copiar e colar no terminal, né? Baixa um arquivo e executa. Por exemplo, é isso aí. É muito comum isso hoje em dia. Porque essa é uma outra forma de executar o shell não interativamente. De forma não interativa. Passando comandos para ele por pipe. Ou melhor dizendo, pela entrada padrão. Porque o pipe nada mais é de você pegar a saída de um comando anterior e jogar para a entrada padrão, para a leitura da entrada padrão no programa seguinte, né? Do processo seguinte, né? O pipe é uma forma de transferir dados entre processos, né? Então, eu posso fazer aqui echo, por exemplo, ls-l e aqui embaixo vou fazer assim um ru-mi e aí eu coloco um w. Acho que w tem esse comando aqui. Beleza. Aí eu estou mandando essas três linhas. Aqui são três. Não são três linhas. É uma linha só. Mas eu estou mandando três comandos simples, encadeados por um ponto e vírgula. Então, equivale, mais ou menos, equivale a três linhas de programa, né? De comandos, né? Estou ecoando essa string para o bash, para a entrada padrão do bash. E o bash vai receber isso na entrada padrão. Um novo processo, obviamente, vai ser iniciado. Uma nova sessão. Porque, de novo, eu estou executando o... Eu estou invocando o executável do bash. Olha só. Estou chamando o programa aqui, né? E o pipe mais ainda. Porque pipe sempre é executável em subshell. Ou seja, em outra sessão do shell. Enfim. E aí o que eu tenho? Está ali, ó. Executou as três linhas. O LS, o RUEMAI e ainda o W, né? Que faz um resumão aí de carga do sistema, de... Aqui, ó. Carga da CPU, uptime, os processos de execução no TTY, né? O login, aliás, é... Não, não, não. Aqui é o login da pessoa. Tá? Foi feito no TTY1 e tal, essa coisa toda. No final, eu não sei. Esse comando, ele custou 12 GB de RAM. Não sei o que é que você está falando, cara. Mas, enfim. Entendeu a ideia? Segunda forma de executar... De executar o shell de modo não interativo. Isso é script? Não. Ainda não é script. Porque para ser script, tem que estar onde? Tem que estar escrito, né? O script, script. Tem que estar escrito em... Em... Estou aguardando. Não é retórico. Deixa eu tirar a minha câmera de novo. Arquivo. Exato. Tem que estar em um arquivo. Então, vamos fazer um arquivo aqui, ó. Vamos criar um arquivo. Vamos criar um script aqui, ó. Usando o que a gente viu na trilha nessas últimas semanas aí, antes da semana passada. Que não teve... Não teve papo de trilha semana passada. Vamos fazer aqui, concat, heredoc, teste. Vou botar aqui. Not... Eu vou botar aqui, enint. Não interativo. Tá? Enint. Tá? O nome do meu arquivo, né? E aqui, é... Botar fim. Para escrever no arquivo enint. Tá? O que eu vou fazer aqui é uma heredoc. E aí, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eco. Salve simpatia. Vou colocar... Meu nome é... Meu nome é... Eco, botar tão eco também, ou melhor, um printf aqui, ó. Para ficar diferente. Estou bolando agora, tá? Printf... Aí, eu vou colocar... Meu nome é... Percentual S. Só para sair... Da mesmice. Os exemplos, né? Para não ter um olá mundo. Ah, não vou colocar nem isso. Vou colocar... Meu nome é apenas... E eu vou fazer aqui, ó. UMI. Ah, beleza. E aí, fim. Pronto. Três linhas ali, só para a gente ter uma... Tá faltando o quê? Depois do fim? Faltando um... Deixa eu só dar um enter aqui. Mas veja. Aqui você diz que é 1 e o sinal de maior, né? Quem está perguntando é o Sandman. Não, Sandman. De fato, aqui, se eu estou escrevendo num arquivo que está na saída padrão, que é o descritor de arquivos 1, de fato, eu poderia escrever o número 1 ali. Mas, quando é a saída padrão, de fato, que a gente está usando para escrever, né? A gente está redirecionando a saída padrão. O 1 é dispensável. Eu utilizaria o número 2, por exemplo, se eu quisesse mandar a saída padrão de erros. Aí seria obrigatório, porque é especificamente a saída padrão de erros. Mas, como é a saída padrão, 1, ela pode ser omitida, tá? Valeu, Ice End, aí, pela doação aí da inscrição. Não tinha que ter 2 sinais? Como assim 2 sinais? Eu não estou entendendo. Tinha que ter 2 sinais. O que você quer dizer com isso? Ok. Sim. Isso, não... O Sandy, mas exatamente isso que eu estou colocando para vocês, que complica a vida. Quando você toma a decisão, quando você toma a decisão a partir do que alguém disse e vira quase que uma regra, isso é muito mais difícil para você do que você entender a coisa e tomar as suas decisões. Então, veja, tira do vocabulário, tinha que ter e tal, pergunte-se mais qual é o efeito de, entendeu? É isso que vai ajudar você a desenrolar, de fato, em qualquer área, principalmente aqui no Shell. Veja, esse é um operador de redirecionamento de escrita. Eu vou escrever em um arquivo que, inclusive, nem existe ainda. Eu sei que não existe. Qual é a minha necessidade de me preocupar em preservar o conteúdo ou fazer a pende num arquivo que nem existe ainda? Entendeu? Outra. Aí você poderia dizer assim, pensar, né? Puxa, mas aí você vai escrever esse cara, depois vai escrever esse cara e cada linha dessa, no final das contas, vai apagar o que tinha antes. Não, porque a escrita só vai ser feita quando o CATE for enviar algo para a saída padrão. E quando isso vai acontecer? Quando eu escrever a palavra fim sozinha no início de uma dessas linhas. Então, só depois o CATE vai receber esses dados pela entrada padrão e vai imprimir na saída padrão qualquer coisa. No caso, essa é qualquer coisa, é o que vai para o meu arquivo nint, que é novo. E, portanto, tanto faz para mim se ele tem algo ou não. Eu sei que ele é novo. E a decisão é muito simples. Agora, quando eu poderia me preocupar com isso? Eu poderia me preocupar com isso se, por acaso, existisse já nesse diretório, ou houvesse a chance de existir esse arquivo nesse diretório. Entendeu a ideia? Então, quando você fala assim, não, tem que ter, ou o certo não seria, mas não está faltando. Veja bem, às vezes acontece erro de digitação e eu fico super ligado. Mas, no caso, e é muito comum isso, o que a gente vê é que alguma forma de fazer ficou fixada na mente, ou foi passada por outra pessoa como uma regra, sem a devida digestão daquela informação para transformar aquela regra em conhecimento, né? ou entender de onde veio essa regra, né? E aí, quando a gente entende, a gente vê que regra, droga nenhuma, porque a única regra do shell é que tudo depende. Então, a gente já passa a perder menos tempo com regras, né? Então, show de bola. Gostei demais, Sandy. Interferência muito apropriada. Mas vamos ver aqui, ó. Criamos o arquivo ou não? Vamos ver se deu certo. Catnint. Tá lá, ó. Ok? Eu tenho três linhas. Essas linhas aqui são executáveis pelo shell? Eco, salvo simpatia. É executável. Printf, meu nome é. É. Por que eu usei o Printf, inclusive? Porque eu quis, primeiro, segundo. Porque o Printf não coloca quebra de linha. Então, eu espero que, quer dizer, a minha expectativa é que o Printf imprima o meu nome é e, em seguida, execute o shell, execute o whoemai, né? O invoque o programa whoemai para ser executado e a saída do whoemai vai acabar sendo concatenada logo depois da impressão de meu nome é. Isso é o que eu estou bolando aqui na hora, entendeu? E aqui eu tenho um arquivo? Tenho. Tenho várias linhas de comandos válidos para o shell? Tenho. Então, isso é um script? Sim ou não? Aguardando. Sim, é um script? Sim, é um script? Ou assim é que está concordando com alguém? Ainda não porque não tem permissão de execução? Falta hashbang. Hashbang é hash com H, tá? Só para dar um toque. Hash vem da sequilha, tá? Que é a trilha, a tralha, que alguns chamam, né? Desculpa aí corrigir, mas eu acho que você está querendo aprender, então dê o toque. Isso, hash. Hash vem do jogo da velha. Então, é um script? Claro que é um script. Está aqui, tá? A questão toda são essas outras condições que vocês estão colocando, né? Tem que ter hashbang, né? No caso, foi uma pergunta, eu sei, mas é uma dúvida perfeitamente válida. Vocês decoraram, vocês foram ensinados que ninguém nasce sabendo essas coisas, então alguém passou para vocês que para ser um script tem que ter hashbang, que tem que ser um arquivo executável. Não, para ser um script basta eu ter um arquivo contendo uma série de comandos, linhas de comandos pré-determinados para mim, para, enfim, executar, processar alguma coisa de algum modo, né? Enfim, isso é um script. Por quê? Eu não posso passar, obrigado, meu amor, acabei de receber um suco de frutas aqui, caprichado. Mas, enfim, o que a gente viu até agora de modo de operação não interativo? Olha só, eu tenho aqui uma lista de comandos passado como argumento para o executável do bash, eu tenho uma lista de comandos passada por pipe, ou seja, para entrada padrão do bash e agora, veja, isso aqui também não é passar para entrada padrão? Aqui, olha, qual é o nome do arquivo? Nint, olha. Isso aqui é um redirecionamento de leitura, ou seja, o conteúdo desse arquivo é passado para o executável, para o processo, tá certo? Através de sua entrada padrão, né? É igualzinho ao pipe, só que é, em vez de ser entre processos, é entre um arquivo e um processo. Ainda estou usando a entrada padrão do bash para mandar uma lista de comandos, não estou? Sim ou não? Se eu der enter, vai rolar ou não vai rolar a execução do conteúdo desse arquivo? Sim, vai rolar, óbvio, né? Tá aí, ó. Salve simpatia, meu nome é Blau, inclusive aquela minha invenção de moda deu certo. Tá vendo? É um script. O arquivo é um script, né? E o que eu estou fazendo? Usando o shell de modo não interativo. E de um jeito totalmente inesperado pela maioria de vocês. Porque não é isso que a gente pensa quando faz, né? Faz menção a script. A gente esquece do fato de que o shell está sendo simplesmente executado não interativamente. Aqui, ó. Três formas, né? Aqui, no caso, seriam equivalentes a essas duas formas, né? Porque ambas passam pela entrada padrão. Inclusive, eu poderia fazer assim, ó. Pessoal que adora desperdiçar comando com cat, né? Faz cat, pipe, uma coisa que não precisa de cat. Mas, enfim, né? Aqui, ó. Cat, nint. Ó, o que que isso faz? Ele manda essas linhas para a saída padrão, não é? Aí, ó. Pipe, bash. Olha lá. Executou. Que lindo, né? Não é verdade? Então, ó. Deixa eu repetir aqui. Vou limpar. Porque eu quero deixar isso aqui. Então, foi essa primeira. Essa segunda. E essa terceira. Só que... É... Tem uma terceira... Tem uma... Eu vou dizer que é a terceira, porque essas duas são passando... É... É... Os comandos pela entrada padrão para o bash, né? Para o shell. Qualquer shell. Que seja posix. É shell posix, eu já vou falar sobre isso. Mas, tem uma outra característica do bash, que é... É... Ele pode receber esses dados de uma... Ler os dados do arquivo, simplesmente a gente passando o nome do arquivo como argumento. E eu tenho certeza que vocês já fizeram isso. Só não ligaram o nome à pessoa. Aqui, ó. Eu não preciso passar pela entrada padrão um conteúdo. Eu posso pedir para o bash... É... Passar para o bash como argumento, ó. O nome do arquivo. Onde estão as linhas de comando. Tá? E isso daqui, ó. Executa do mesmo jeito. Essa seria a quarta forma de fazer isso aqui. Ou terceira forma. Eu passar o nome do arquivo para o bash. Aí, vamos falar da primeira questão. Primeiro problema que vocês falaram. Não falta hashbang? O que a hashbang faz? Quem pode me dizer qual é a diferença de eu ter uma hashbang no meu arquivo ou não? Isso quem sabe o que é hashbang. Eu vou explicar já já para quem não sabe. Mas eu quero ver primeiro de vocês. Como é que vocês raciocinam em cima disso. O Marcos está falando do source. O source também é um modo... É uma forma de execução não interativa. Eu já vou mostrar também. O isequal colocou aqui para a gente que hashbang evita da gente definir o comando bash antes do arquivo na hora de executar. Ou seja, eu poderia executar apenas assim. Não é bem isso. Porque hashbang, para valer, tem que ter uma outra condição. Que é a gente vai deixar por último por uma questão de sequência didática. Mas não é só isso. Diz que qual shell deve ser executado. Serve para o sistema saber que é para invocar com o programa hashbang. Está faltando uma condição que vocês não estão mencionando. Definir o programa que irá executar o script. Se tiver a hashbang, ele usa o link para executar o script. Porque às vezes tem comandos que são compatíveis só com o bash. Opa, compatibilidade. Outra palavra importante. Outro shell. É necessário o quê? O que é necessário? Também não é necessário. Isso aí também depende de outra condição. O T8U. Está falando de... Deixa eu colocar isso aqui. Ele está falando de que, enfim, se eu não utilizasse a hashbang, ou utilizando a hashbang, eu poderia fazer isso. E não é verdade. E não é verdade. Quer dizer, é verdade. Poderia sim, mas não é verdade que é necessário. Deixa eu tomar um remédio aqui e a gente já continua. Está na hora do meu remedinho. Coisa de velho. Enquanto isso, eu quero saber. Eu até poderia usar a hashbang e fazer isso que vocês estão falando aí. De executar sem invocar o nome do bash ali na frente. Mas qual seria a condição para eu poder fazer uso da hashbang? O hashbang não é obrigatória sempre. Ou melhor, ela não é obrigatória nunca. E depende do que você quer fazer, como sempre. E ela só vai ser útil se uma determinada condição for atendida, que é o quê? Vocês já falaram qual é essa aí. É qualquer arquivo que eu posso invocar dessa forma aqui? Ou assim? Tanto faz. Isso, agora sim. Agora está ficando completo. Hashbang, então. Porque a questão aqui é obrigatória. A questão da hashbang, né? Ela, primeiro, só vai ser usada se o nosso arquivo... Se, na verdade, não é o arquivo que recebe, né? É um atributo dele, de certa forma. Mas quem recebe a permissão é a gente, tá? É o usuário. Se o usuário tiver permissão para executar o conteúdo daquele arquivo. Tá? Então, vamos fazer isso. CHMOD. Olha o CHMOD entrando aqui, ó. Vamos tornar executável por todo mundo. Né? E vamos fazer um ls-l no nint. Tá ali, ó. Todo mundo pode ler, escrever e executar, exceto os usuários de outros grupos que não vão poder escrever. Só ler e executar. Show de bola. Então, quer dizer que agora eu sou obrigado a colocar uma hashbang? Também serve, né? Porque você pode fazer isso em octal. O meritíssimo estava colocando em octal. Mas aí não é exatamente o caso, porque o 7 seria rwx também aqui, tá? Seria 7, 7, 6, eu acho. Esse daqui. Depois eu faço as contas. Eu nunca me lembro, eu faço conta para saber qual que eu uso. Não é obrigatória. Não precisa de hashbang nesse caso. Em que caso você precisa de hashbang? Meritíssimo. Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte. Não tem hashbang, mas eu tenho permissão de execução. Então, se eu fizer aqui, ó. Vai executar ou não vai executar o conteúdo desse script? Não é que vai ajudar. Ela vai fazer só isso. Agora foi na mosca, viu, o SQL. A hashbang pode ajudar a definir o ambiente em que o script vai executar. Desculpe. Pode ou não pode? Eu entendi errado a sua afirmação, mas é bem perto disso. Vai definir o que vai executar. E como você pode usar o utilitário env, uma possibilidade de utilizar o utilitário env na hashbang, você ainda pode alterar o ambiente de execução, sim. Mas não é obrigatório também o env. A gente vai falar disso também. Tá, mas vamos lá. A hashbang, eu perguntei, ó. Vai executar? O teu outro tá falando que não, porque não tem hashbang. Se sim, vai executar sim, eu acho. O Avivo tá com permissão? Tá, a gente acabou de ver isso. A gente deu permissão. Dante Real, ele indica qual programa vai executar. A hashbang faz exatamente isso. Diz qual programa que vai executar o conteúdo do arquivo. Mas a questão é obrigatoriedade. Eu posso ou não posso dar um enter aqui e o conteúdo ser executado? Sim, sim. Você pode dizer o que vai executar. Não pode? Não, pode sim. Porque essa é a única condição para você chamar o executável sem indicar, inclusive, qual shell que vai executar o conteúdo desse arquivo. Essa seria a quarta forma. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui, ó. Fazer o nosso roteirinho aqui, ó. Uma. A duas tem duas formas. Essa aqui e essa aqui. Ok? Ambos pela entrada padrão. A terceira, a quarta forma é de bash, nint, passando como argumento. E, portanto, eu tenho uma quinta forma agora, que é isso daqui com a condição. A condição qual é? Se o arquivo for executável. Isso é uma condição. Ou seja, eu não preciso, eu posso fazer a execução do conteúdo do arquivo de modo não interativo. Aqui é uma quarta forma de executar não interativamente, simplesmente colocando o nome do arquivo na linha do comando. Evidentemente, o seu caminho completo. O ponto barra, tá? Para quem comentou, eu falei que a gente vai falar sobre isso, mas ele também não é obrigatório. O que você precisa ter aqui é um caminho. Se eu chegar e escrever aqui, né? Por exemplo, expandir a variável pwd, eu também vou executar. Porque eu estou dizendo onde o arquivo está para o shell. Eu estou dizendo para o shell onde está o arquivo. Eu estou dando o caminho completo. O ponto significa que é o diretório corrente. Então, o arquivo está no diretório corrente. Tá? É apenas um caminho para o arquivo. Mas a condição não é o ponto barra. A condição é que este arquivo pode ser executado. Quem vai executar esse arquivo? Nossa, estão aí ativados. Espera aí que deu uma rolada aqui boa. Deixa eu ver aqui. Acho que não funciona. Funciona pode e funciona. Beleza, Alex. E exemplo, o padrão é sempre o programa shell que tem o terminal executado. Não é que seja padrão. É que não tem outra coisa sendo executada. Então, tudo que você executa, tudo que você digita aqui no terminal, é executado pelo shell. De uma certa forma, até um certo ponto. Porque o shell está recebendo aquelas linhas como, pela entrada padrão, vinda do terminal. Por isso que a ideia do terminal, você não está usando o shell, você está usando o terminal para mandar linhas de comandos para o shell. É uma imagem que vai ajudar a gente demais a entender a coisa como funciona. Então, de certa forma, a gente está fazendo sempre isso aqui ou isso aqui quando está usando o shell interativamente. A gente sempre está fazendo isso. O que eu passei para o shell interativo aqui? Eu passei o nome do arquivo. O que o shell sempre vai fazer com qualquer coisa que eu digite? O shell sempre vai pressupor que eu digitei um comando. Se eu digitar banana, ele não vai dizer arquivo não encontrado. Ele vai dizer comando não encontrado. Se eu escrever 2, comando não encontrado. Porque o que o shell faz nesse momento interativo? Veja que as coisas estão se ligando, né? O que o shell interativo faz? Ele vai ver essa palavra, porque para o shell, tudo que está, sequências de caracteres delimitadas por espaço, tabulação e quebra de linha, são palavras. Então, ele vai ver essa palavra aqui, a primeira palavra dessa linha e vai primeiro ver se não é uma estrutura de uma atribuição de uma variável, uma exportação de uma variável por uma palavra seguinte, coisa desse tipo. Isso vale das primeiras etapas de processamento. Segundo, que vai chegar um ponto que vai decidir, não, isso aqui é o que está sendo invocado. Eu tenho que encontrar isso. Entre os meus próprios comandos internos, por exemplo, se eu estivesse fazendo um eco, essa palavra seria um comando interno do shell. Mas se eu faço o ls, ls não é um comando interno e o shell vai olhar na variável path que falaram aqui. Vamos expandir path. Olha aqui quantos caminhos que o shell vai procurar. Cada trechinho separado aqui por dois pontos, está vendo? Isso aqui é o separador, cada um desses trechinhos é uma localização no meu sistema, né, de onde o shell vai procurar a palavra, aqui no caso, banana, que eu digitei, né, vai procurar se existe banana em um desses diretórios. Por quê? Se não for o comando interno, obrigatoriamente é um arquivo. Ok? Se for um arquivo, podem ser duas coisas a partir daí. Eu posso ter um arquivo de texto ou um arquivo binário? O arquivo texto, obviamente, é aquele onde os bits e bytes formam caracteres legíveis por nós, seres humanos, né, ou que são tratados como caracteres pelo sistema. Já um binário, também tem lá os mesmos bits e bytes, mas esses bits e bytes não são organizados de modo a formar apenas caracteres. Eles vão significar outra coisa para quem sabe ler. Essas coisas. E quem sabe ler as coisas de um arquivo binário é a memória, tá? Na verdade, não é a memória, é a CPU, mas a memória está lá no meio do caminho e a CPU vai ler o que está na memória. Então, é a CPU que sabe ler o conteúdo de um arquivo binário. Aí você vai dizer, pô, mas eu escrevi um programa em, vou colocar aqui, lua, tá? E vamos esquecer o tal da compilação em tempo real, vamos falar em Python, que é mais conhecido por vocês. Ó, eu tenho um script em Python, um script em PHP. Essas coisas não são programas? São, são programas. Só que são programas que vão requerer uma linguagem o quê? Interpretada. Lua, por exemplo. Isso é mesmo, querido 2. Lua. É uma linguagem que vai requerer um interpretador para, né, trabalhar aquele conteúdo que está num arquivo texto. Se eu tiver com um binário, aí as coisas são diferentes, né? Na hora que o Shell providencia a execução, ele vai executar algumas, ele vai fazer algumas chamadas de sistema, e essas chamadas de sistema vão receber do Shell ali o caminho onde está o arquivo, né? Por isso que tem que localizar esse binário. Aí, desse binário, a chamada de sistema que vai fazer lá com que aconteça a verificação dos bytes em posições determinadas, chamadas de segmentos do arquivo do programa, né? Para que localizar certas informações, porque todo executável binário, independente da permissão, ele é executável não pela permissão, mas pelo formato do arquivo. Então, a gente vai ter ali certas convenções. No Linux, o Linux, o kernel Linux, estabelece como um formato válido executável o formato ELF, ELF, né? E a gente já falou bastante disso nas aulas de assembly e tudo mais. Enfim, o fato é que o conteúdo desse binário vai parar direto na memória, né? E na memória vai ser lido pela CPU, porque isso é que vai ser entendido como um programa em execução. Ok? Primeira vez ao vivo, beleza. Estão acompanhando até aqui? Porque eu estou falando de dois tipos de arquivos, e isso tudo para explicar isso daqui, tá? O que acontece é que são duas chamadas de sistema que o Shell faz. A primeira, o Shell vai fazer uma chamada de sistema fork, que na verdade é clone, tá? Então, eu vou colocar o wrapper do fork no Linux, para o Linux, né? Para o GNU Linux principalmente, porque aí entra a GLIB-C. Mas, enfim, a LIB-C de uma forma geral. Mas aí seria o clone, ok? O que é clone? É uma cópia do próprio processo do Shell que está em execução. Ou seja, é como se eu tivesse executado um outro Bash. Só que não é bem um outro, né? O que é o clone? Não é aquilo que tem tudo copiadinho, exceto o nome, né? Exatamente é isso que é o que o fork faz. Duplica o processo do Bash, que vai ter a partir de aqui... Que vai ter a partir daqui duas imagens separadas na memória, com números de identificação diferentes. Esses números de identificação são aqueles que a gente chama de PID. Então, eu vou ter o PID do Shell corrente. Vamos chamar aqui do... Vamos expandir o parâmetro cifrão. Vou expandir o parâmetro cifrão. Esse é o número do processo corrente deste Shell que está rodando, que eu estou acompanhando, usando a partir desse terminal. Esse é o Bash que está em execução no momento. O Bash, a seção corrente do Bash. E quando eu mando fazer isso daqui, banana, o Bash, evidentemente, encontrando... Vou botar aqui no Nint, tá? Cadê o ponto barra Nint? Nint. Ele viu lá que existe o arquivo executável, né? E aí, o que vai acontecer? O processo foi forcado. Então, eu tenho dois processos a partir de agora. Números diferentes, mas com os mesmos dados de ambiente da seção onde eu executei o comando. Aí, vem a segunda chamada de sistema, que é a exec. E aí, de fato, o que vai acontecer é a execução, que é quando o sistema vai pegar o conteúdo de um arquivo binário e vai colocar nesse clone que foi criado. Vai trocar ali os dados do clone, que eram os dados do processo pai, né? E vai trocar pelo conteúdo do arquivo que está sendo carregado. Mas o arquivo é texto. Se o arquivo for texto, o que acontece aí é que o clone falha. Termina com erro. E quando termina com erro, o que o bash, o shell, simplesmente vai fazer é ele mesmo, naquele clone, naquele processo que foi clonado, que ainda existe o processo clonado, que não existe a execução. Então, o processo clonado vai ler o conteúdo do arquivo como se fossem apenas comandos em shell, daquele shell que foi clonado, seja qual for o shell. Se eu fizer isso numa seção aqui do bash, vai ser o bash. Se eu fizer numa seção do phish, vai ser o phish. Se eu fizer o zsh, vai ser o zsh. Se for do sh, então não é por padrão. Veja, a forma da gente pensar interfere na compreensão. Não é por padrão. É o mecanismo da execução. Então, o shell vai tratar tudo o que você digitar. Primeiro, ele vai tratar o que você digitar como comando. Segundo, se não for um comando interno, vai ter que encontrar um arquivo para isso. Terceiro, esse arquivo pode ser um binário, pode ser um arquivo texto. Se for um binário, dentro do formato válido para a execução, o processo vai ser executado, é o conteúdo do arquivo binário. Se for um arquivo texto, não tem como passar para a memória arquivo texto. A CPU não entende arquivo texto. Então, o que acontece? A execução falha e o shell assume para si, seja ele qual for, vai assumir para si a interpretação daquele conteúdo de texto. A menos que... Aí é o que eu quero que vocês completem. A menos que o quê? A menos que o quê? Está bastante tempo sem câmera aqui. Vamos ler. A menos que o quê? A gente defina uma hashbank. Aí, eu posso colocar lá no meu arquivo. Vamos editar o arquivo. Vamos editar o arquivo aqui. Vou fazer com o bin. Como é que era mesmo? Nint. Aqui, eu vou colocar aqui. Hashbank vem desses dois caracteres. Barra bin. Eu vou colocar barra bash. Beleza. O que eu estou fazendo aqui? Salvar esse negócio. Eu vou fazer... Aliás, eu deixo só provar para vocês. Eu devia ter provado antes. Deixa assim. Vamos provar. Eu falei que... O que eu falei que acontecia? Sem a hashbank. Está certa a resposta. A menos que tivesse uma hashbank. Mas, o que eu falei que acontecia? Acontecia o fork, o exec falhava e o próprio shell se encarregava de ler o conteúdo do arquivo. Não foi isso que eu disse? Então, significa que aconteceu uma chamada fork e não aconteceu uma chamada exec. Eu vou pular etapas aqui, evidentemente, senão a gente não sai daqui desse sábado, não rola sorteio nem nada. Mas, vamos lá. O PS é para a gente pegar informação sobre processos. É um utilitário, é um programa. Enfim. Eu tenho uma opção no PS que é para definir quais as colunas. Se eu fizer assim, o PS, vê que eu tenho várias colunas de informações. Inclusive, aqui, nessa opção sem argumentos, me mostra apenas a informação sobre os processos associados ao terminal que está em uso. Nenhum outro terminal aparece aqui, nenhum outro processo aparece aqui. Mas, beleza. Existem outras. Eu posso colocar aqui, traço elfe, por exemplo, para listar todos os processos e tudo vem ali em colunas. Reparou essa primeira coluna aqui? Essa primeira coluna é chamada de flag. flag, é uma soma de dois valores, valores 1 e 4, 0, 1 e 4. O 1 é o que interessa para a gente. O 4 é uma situação mais de permissão, de escalada de permissão, que não é da nossa praia, não é o nosso assunto, não nos interessa no dia a dia mesmo. É uma coisa interna. Por exemplo, o próprio PS aqui, ele é feito, ele é executado com privilégio de super usuário e faz todo sentido, porque ele está mostrando o processo do root, olha só. Sem eu fazer sudo ou su, nem nada, PS, né? Então, eu não estou trabalhando como root, mas eu preciso de informações sobre root. Então, tem uma escalada de privilégios aqui que acontece e isso vem uma flag 4. O PS mostra para a gente com esse número 4. É uma escalada de privilégio. Blau, desculpe interromper, mas vou precisar sair. Se o PayPal está funcionando? Está sim, está, tranquilamente. Quero doar outro módulo 1 para você. Opa, então vamos sortear 5. Show de bola. Muito obrigado, Orlando. tô falando e é não espero que você esteja aqui ainda mas maravilha agradece aí pessoal né vamos sortear cinco módulos um aqui que maravilha vou voltar então veja flag 4 enfim e a flag um indica uma coisa muito simples é que o processo foi iniciado passando pelos dois passando pelos pelas duas chamadas sistema orc e exec tá é isso é isso mesmo só não tô invertendo mas repara que tem algumas aqui que estão zero ó ah não 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 eu acho que é justamente o contrário será que eu tô invertendo vamos ver é fácil saber se eu tô invertendo ou não porque a ideia aqui é o seguinte eu não quero estar todo mundo eu quero estar apenas o processo da corrente do shell então o que eu vou fazer é a opção ou é para dizer quais colunas eu quero ver na saída eu vou colocar f de flag opa é o f mesmo minúscula isso então veja é tá certo eu inverti o zero significa que o processo passou por um forc e exec tá e eu não sei porque que tá dando esse 4 aqui a tá porque eu não não coloquei não definir eu tô mostrando só os processos do do terminal né neste terminal pronto agora é o shell corrente esse aqui é o PID do shell corrente então tá aqui ó eu tenho apenas a coluna de flags e eu tô vendo que eu tenho aqui um número zero significando que esse shell que tá rodando aqui que eu tô usando pelo terminal é passou por um forc o exec para ser iniciar se iniciar se iniciado obrigado orlando valeu mesmo é muito obrigado mesmo galera aí vai vai fazer bom proveito do curso com certeza e mas se não acontecesse isso eu veria o número 1 significando que o processo foi iniciado a partir de um fork mas não rolou o exec então eu vou pegar essa mesma linha de comando vou copiar e vou colocar para outra seção do shell né que vai ser iniciada exatamente quando eu executar o meu script né então então vamos editar o script novamente aqui ó eu vou colocar essa linha aqui tá certo não coloquei hash bang ok e salvei sair vamos executar o nosso script ó e olha flag como ficou um ou seja o processo passou por forc mas não passou por exec foi executado por uma uma outra sessão do shell inclusive né eu posso completar essa informação aqui ó vamos ver qual é o PID ó PID opa o PID igual a cifrão cifrão tô fazendo besteira aqui o eco PID cifrão cifrão tá aí depois vem a informação do flag tá então beleza vamos limpar vamos limpar vamos executar de novo ó olha o PID qual é ó 4 2 5 0 8 3 é um outro processo quer ver o daqui ó daqui é o 9 2 3 é outro processo tá um novo processo do shell foi iniciado para executado para executado para executar esse conteúdo show de bola bacana mas é isso apenas para comprovar o que eu tô dizendo passou pelo fork mas o exec não rolou como que a gente faz com que o exec aconteça passando para a chamada de sistema exec um binário válido como que a gente passa um binário válido e aí é que entra né cadê agora sim aqui é a nossa hash bang que aliás desculpe mas foi executado aqui eu fiz eu fiz experiência deu zero de novo né eu tinha que ter tirado disso aqui e dessa segunda vez é já deu certo aqui ó deu zero né vamos fazer de novo aqui ó agora sim ó agora né passou o foco mas não passou por exec ali já tava com a hash bang o que acaba dando spoiler da solução do problema né exatamente eu passo um binário porque quando eu faço uso da hash bang é exatamente o mesmo efeito de fazer isso é a mesma coisa passando o hash bang é a mesma coisa que eu escrevi aqui na linha do comando porque o que eu escrevo na minha comando vai ser processado pelo shell o shell vai pegar e o que importa é isso qual é o camarada que vai ser executado com que argumentos é isso que o shell tem que determinar se isso vai acontecer durante a interpretação da linha do comando ou se vai acontecer a eu já vou passar tudo mastigado para o shell não importa no final tem que resultar nisso algo sendo executado com argumentos com redirecionamentos ou com exportação de dados esse é o ponto do shell quando a gente adquire essa compreensão tudo tudo absolutamente começa a descomplicar na cabeça da gente não é descomplicado não porque seja fácil é descomplicado porque aquilo que me pende me impedia de entender agora faz sentido agora liga os pontos né então agora eu vou colocar aqui de fato né para gente uma hash bang e detalhe a intenção que esse seja o nome do binário executável que vai receber não este conteúdo mas o nome do arquivo como argumento o nome do arquivo é passado como argumento tanto que eu posso fazer isso aqui olha aqui nano 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 é um é uma linguagem de programação é um interpretador de comandos que que é o nano o que que é o nano o nano é um editor de textos então se o que eu tô dizendo para vocês é aqui eu tô dizendo qual é o binário que vai receber este nome de arquivo como argumento não é o que eu tô dizendo maravilha e interpretar o nano não interpreta então o que se espera que aconteça isso que é falsear ciência é feita assim você faz uma uma hipótese você falseia sua hipótese sua proposição né testa essa proposição e ela tem que dar o mesmo resultado sempre ou então ela vai ser falseada né então aqui ó e se é verdade o que eu tô dizendo e isso daqui deve causar o mesmo efeito de eu digitar lá na linha do comando nano nint não é isso então tá vamos testar só salvei sair e vamos executar que que vai acontecer ó abrir o nano esse é o nano editor de texto para editar o texto do meu script em qualquer programa você pode fazer hash bang para qualquer programa que você queira usar para passar o conteúdo do arquivo como argumento e deu para entender o que que a hash bang faz aí vem a pergunta que não quer calar né aí vem a pergunta que não quer calar aproveitar que o editor tá aqui é só fechar aqui a câmera para só tomar mais um bolinho agora tá aqui a câmera é rapidinho deixa eu fechar aqui a beleza agora vem a pergunta que você sempre faz mas o certo cadê 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 aqui qual até que a pergunta do exemplo foi boa foi bem feita né porque não é assim que normalmente fez é feita mas o pessoal fala sempre por mais o certo não é usar assim ó ou o envi então aqui seria barra o sr bim envi o best por exemplo e não é isso que o pessoal fala é muita gente fala que não o certo é assim ou então no caso do exíquo tá fazendo a pergunta que é basicamente o que a gente quer saber qual é a diferença né muito boa pergunta muito bem apropriada mesmo é só deixa eu ver se eu tô perdendo alguma coisa E aí e a vão voltar um pouquinho enquanto vocês pensam aqui qual é a diferença que eu quero que vocês já que respondam né é esses dois esses dois caracteres foram escolhidos pelo Ken Thompson lá mesmo no comecinho do UNIX lá na primeiras versões do UNIX né como um recurso extra do shell para indicar que o arquivo texto é com que programa você executaria um arquivo texto então foi criado com esse propósito então todo o arquivo quando o arquivo tem esses dois caracteres aqui né no arquivo texto esses dois caracteres ele tem permissão de execução acontece esse mecanismo todo que eu acabei de contar para vocês então foi de propósito não tem um significado especial eram dois caracteres que deu na telha e detalhe não tem nome certo para isso tá originalmente o Ken Thompson e a galera dele lá na o laboratório né chamavam apenas de hash bem alguma coisa porque era assim que eles eles liam esse caractere e esse símbolo né esse outro caractere eles tinham o hábito de ler como hash e bem o tal da shibang que veio depois tem a ver com o fato de se tratar de algo que você faça para definir o shell né mas o a o hash bem que não serve só para definir o shell então esse shibang seria a beng do shell e não tem certo eu já tive vários comentários lá no YouTube de gente viram me corrigir não o certo é shibang certo nada ninguém determinou nada em relação a isso shibang apenas uma outra outra forma de falar é inclusive tem outras formas de chamar essa esses dois símbolos né é os ingleses chamam até com o outro nome que eles dão para exclamação aqui que eu agora não me ocorre mas eu sei que é um nome bem engraçado até é mas isso aí não tem não tem nada e não afeta nada o importante é o que eu vou fazer isso com o envio e sem o envio digitando direto aqui assim pode até desse jeito tá e qual a diferença e é o exemplo tá dizendo que o envio é um comando que vai informar coisas ao executar não o envio não é um programa para informar coisas o envio dá uma olhada no manual aí galera eu vou não vou fazer isso isso por vocês não vocês tem que começar a fazer tá dá uma olhada no manual de ver o que que o envio faz e no caso envio retorna variáveis não ele não retorna isso aí é o envio sem argumentos olha só não confunda o que acontece em uma situação deixa eu colocar aqui o envio de novo que eu vou salvar isso aí se eu executar envio aqui sem argumentos o que ele faz é mostrar para mim a lista de todas as variáveis exportadas para este processo em execução do shell tá eu até falo não usem variáveis de ambiente tá porque não existe variáveis de ambiente existe ambiente que é uma variável que contém um vetor o envio inclusive contém várias definições de variáveis nesse formato aqui chave valor e separados por carácter nulo o barra zero lá na linguagem c da tabela as que tá a função do envio não é listar nada a função do envio tá clara no man envio que que tá dizendo no a propósito ou no man envio que vai fazer para mim sete environment and execute command or print environment ou seja sem argumentos imprimir argumentos é a última parte aí é com argumentos é ele vai pode uma executar o comando por exemplo se eu fizer envio bash ele vai executar o best tá vou dar um existe aqui ó vou sair do best que o envio executou para mim não sair do terminal reparou porque eu tenho outra sessão do shell rolando então ele executa comandos tá o detalhe que eu poderia passar através do envio alterar o ambiente de execução aí que entra a primeira parte da explicação que tá aí ó set environment ou seja configura um meio ambiente e executa o comando tá no caso fazendo envio bash eu estou simplesmente usando aqui né botar o caminho completo e pro envio o que está acontecendo é que eu estou executando o envio com o best como argumento o best aqui é um argumento do programa envio é o comando que eu quero que o envio depois de alterar ambiente é enfim execute como acabei de fazer eu vou dar enter aqui de novo ó não estou no mesmo ambiente olha aqui que até a setinha para cima vou ter que dar um exit porque eu tô no outro best ó tá vendo agora eu tenho ali o story então o envio é que tá sendo executado e o que ele faz é executar alguma coisa tá e executar é enfim o best aqui aí os argumentos é o nome do arquivo como argumento seria um complemento é deixa eu ver aqui ó tá vendo ó o que aconteceu o nome do arquivo continuou sendo um ano passado como argumento para aquilo que tava lá na hashtag ok funciona porque é uma beleza só a gente entender né não ir pela lenda o problema eu acho que eu falei alto dessa vez saiu alto sem querer o problema é que eu dizer aqui barra bin barra best é desnecessário porque o shell aqui né já tem uma uma variável definida eu mostrei para você que é o pefe mas acha quando eu tô no arquivo texto e é a chamada de sistema exec que tá rolando a chamada de sistema exec não sabe onde tá o best não sabe onde tá o binário depois que ele já encontrou alguma coisa no arquivo texto então lá na minha hash bang lá na eu vou colocar aqui na minha hash bang se o best por exemplo não tiver no diretório barra bin eu vou ter problemas e se o best não tiver e o srb e eu vou ter problemas isso eu tô falando do do e eu tô falando do sistema o sistema não sabe onde tá o best mas se eu colocar aqui env eu tô dizendo para o sistema onde tá o env e quem vai saber onde o best tá é o env porque o env ao contrário do meu sistema pode ler ele recebe as mesmas variáveis definidos no vetor ambiente exportadas para ele o envi ele recebeu a variável pefe entre várias tantas outras variáveis que faziam parte do ambiente né que estavam no vetor ambiente então o envi sabe tem condições de descobrir onde o best está é o envi que vai olhar o pefe para dizer onde o best está e entendeu o próprio best não faria isso e saber onde ele mesmo está e você entendeu o que eu quero dizer então o envi só é usado por causa disso por causa desta possibilidade ele é usado para executar comandos ele é um binário e ele tem acesso a variável pefe e portanto ele tem como determinar onde está o binário que ele tem a obrigação de executar porque é para isso que serve o envi para executar comandos como se fosse um shell ele mesmo só que ele não interpreta ele manda isso para ser processado de alguma forma tanto que ele tem que ele tem algumas limitações né alguns tipos de executáveis que a gente invoca pelo envi precisam de alguns argumentos como por exemplo eu faria que o s maiúsculo se eu quisesse executar com o awk que para executar na hash bang precisa da opção traço f então uma hash bang do awk usando envi ficaria uma coisa dessa forma né porque o teu eu vou dividir aqui eu vou dizer para o envi que as várias palavras fazem parte do mesmo do mesmo argumento que ela tá recebendo tá bom então isso é esse é o ponto do uso do envi aí eu vou dizer para você vocês vão perguntar mas eu uso ou não uso porque o que importa é isso eu vou usar ou não vou usar não primeiro você tem que saber para que que serve usar ou não usar e usar ou não usar é uma questão de avaliar a sua situação veja 99.9 por cento das estatísticas são inventadas na hora então vou inventar uma também aqui eu vou inventar que eu tenho certeza quase absoluta que 99.9 por cento dos scripts que a gente faz são para ser executados no sistema que a gente usa ou dos sistemas que a gente administra e todos eles possuirão o best se for o caso numa determinada localização no disco uma mesma localização que será barra bin barra best que por sua vez pode ou não ser um link para barra bin para o sr bin best vou mostrar o que eu quero dizer com link se eu fizer ls traço l barra bin esse diretório na alguns anos ele já passou a ser um link uma ligação simbólica ou seja um outro nome para o diretório sr bin barra usr barra bin ok então tanto faz eu colocar barra bin ou barra usr bin best porque 99.9 por cento dos do dos scripts em best eu tô falando só do best em best que a gente vai fazer vão ser usados no sistema em que eles foram criados com as características e as convenções que eles foram criados para ser usado se eu quiser portabilidade que é o que o pessoal fala caramba usa envi por causa de portabilidade porque o envi tá lá no bsd tá lá no mac e tá no no guinu em o sr bin envi bom então você usa por portabilidade se isso for importante e não é garantia que o envi esteja lá e o que se faz é não usa o best diretamente o script em best ou em qualquer outra linguagem que você faz você cria um programa em pai então você coloca lá ou você se preocupa com a hash bang ou com o instalador eu me preocupo com o instalador se faz programa em lua se preocupa com o hash bang ou com o instalador só no programa em c você se preocupa com o o o o o compilador que a pessoa vai ter lá instalado no sistema dele ou você você faz um meio que logo e o distribui um binário com um instalador você tá entendendo e é o tipo de preocupação besta não faz o menor sentido você se preocupar com portabilidade e copo e tentar resolver com isso isso com envi e não justifica então é lasca lá barra bin rapá besta mas eu tenho que colocar isso para o mec no mec tá lá o best tá o sr bi é local bin porque o best inclusive nem é nativo errado o best bem instalado em barra bin só que o que vem instalado em barra bin ao best 3. alguma coisa 3.2 eu acho enquanto que se eu quiser o best mais atual tem que fazer uma instalação e aí sim ele vai passar vai parar em usr local bin em vez de barra bin e quebrará o meu script que que eu faço primeiro se o best se o meu escrito pode ser escrito com best deles ponto zero eu não uso o best eu uso sh seja qual for o script o shell sh porque ali é certeza que todos eles vão usar segunda razão para usar o shell que está definido em barra bin barra sh que aqui no best no best no debian é e veja o deste com desde dado tá tá ligado ao arquivo que tá em barra bin dash segunda segunda razão para fazer isso além de eu ter um conjunto de sintaxes que são compatíveis com best mais antigo né no caso do 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 mac os né é todo o sistema e unix like tem que ter este nome de arquivo sh no o diretório barra bin porque que a gente não faz o sr bin env sh porque isso é obrigatório senão não é um sistema compatível com unix e ou minimamente compatível com unix não é posix ou então tem outro numa outra palavra convenção falo não faz sentido escrever um programa que eu quando eu quero portabilidade e usar coisas específicas porque o simples fato de usar best fora do do guinu e é uma dependência dependência não caracteriza quebra o conceito de portabilidade se a dependência eu tenho que ter um instalador e esse instalador se for um script inclusive precisa ser escrito com best com o shell sh e precisa para ser compatível faz todo sentido então você vai ter um instalador o instalador vai determinar onde é que se o best está instalado se não tava pedir para instalar ou vai instalar automaticamente e vai dizer onde que foi instalado vai localizar o best aí vai colocar esse caminho lá onde alguns tem que colocar na do seu script e olha que legal é assim que se a gente trabalha com portabilidade tá envi é inútil para scripts em shell para onde que o envi é útil aí é outra história sabe porque a gente usa porque a gente começou a usar em não sei se foi o envi e é foi o envi sabe que a gente começou a usar o envi deixa eu abrir a câmera aqui e a gente começou a usar o envi lá no meio e meados dos anos 90 é na verdade eu não lá desde os anos 80 né mas enfim vamos pensar no mundo dos anos 90 linguagens novas surgimos interpretadas surgindo o pai tom é um pão tava assim no máximo da das coisas do seu desenvolvimento pelo tinha várias versões de pelo e menos de dois três anos de lançamento sabe até 97 pelo uma loucura né e é tanto que eu acho que o bruno comentou isso fui verificar e é verdade eu nunca tinha visto antes a referência a referência ao uso desse o srb envi em nenhum nenhum livro antes de 98 ou depois de 98 mas eu fui conferir uma coisa que o Bruno Rocha falou é o bruxo o Bruno do colchou né que ele a referência mais antiga que ele achou foi uma edição de 1998 do livro programando por eu tenho ele aqui mas enfim pdf eu tenho ele aqui não achei realmente em uma edição mais antiga que isso mas porque 97 já saiu inclusive o pc o pc é pcr e 5 um monte de coisa nova sabe e você trabalhava você não tinha uma atualização assim tão rápida como tem hoje em dia das do seu sistema né principalmente no caso do Guilu mas também no bs 10 e enfim aí você trabalhava com três quatro versões diferentes do pelo você queria determinar a versão que fosse padrão do sistema aquela que estivesse no pf do sistema aparecesse primeiro no pf do sistema e aquela versão que tava ali no comecinho do pf eu vou mostrar o pf novamente aqui ó e eco pf e veja que eu tenho uma lista de caminhos o primeiro caminho se achar aqui já acabou o shelf a cumprir o papel dele já achou e é esse que ele vai usar então se eu tiver e normalmente não é isso tudo né eu normalmente começaria aqui ó e aqui ó os usrs usr local bim tá no pf usr bim tá no pf barra bim tá no pf então encontrando o pão a versão do o o o o a versão uma versão do pão qualquer ou do pai então de qualquer outro é de outra linguagem que você tivesse várias versões o lua também tem muitas várias hoje tem até mais do que antigamente mas várias versões de lua na mesma distribuição no mesmo sistema né então e você usa todas para o seu trabalho então você quer o rodar na padrão aí que que você faz você vem aqui né e o sistema vem aqui olha na hashtag né vem aqui procurar o env né vai procurar vai procurar a primeira que eu achar nessas localizações aqui aí show de bola porque porque pai então pão lua não tem um padrão posix onde você tem que ter um barra bim barra sh não existe aí e aí você usa o env o env que o env vai determinar para você qual é a o que aparece primeiro no pf o ok esse é o que vai ser usado e costuma ser o padrão do sistema e esse é o ponto do uso do env o best não tem isso só no mac que tem isso porque ou ele não existe no caso do bsd é porque o buchel sh do bsd não é best o best não vem instalado o padrão normalmente é o tcsh ou csh que não é nenhum shell desse dado mas enfim pode vir qualquer outro pode vizê sh até se quiser é só fazer lá o o uma versão na implementação do bsd usando o zsh tanto faz mas o best não é padrão no bsd um asterisco um asterisco bsd o céu não é padrão solares o best não é padrão solares e ele existe no mac versão 3.0 3.2 e se eu não me engano e enfim e em qualquer outra situação inclusive no mac se você quiser o best vai ser o mais moderno não vai ser o best mais antigo que esse aí é mais compatível com sh então faz logo para sh que aí é compatível com os bsd e tal mas se você quiser usar os recursos modernos de programação do best você vai e considera uma dependência e esquece envi sai para nada o interativo né mas isso só ver depois da versão catalina tá a partir do catalina o o shell interativo do 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 mac deixou de ser o best mas o best continua vindo com a versão 3.2 e aí tá vendo e é provável que o sh seja o best é um link para o best dá uma olhada aí se você tiver acesso faz o que eu fiz aqui ó ls traço l bsh porque na maioria dos best days o sh é uma é uma compilação do ou do ash almquist shell ou do dash debian almquist shell compilado com o nome né o sh ele não é um link simbólico nos best days e o fedora não sei se ainda é assim mas até muito pouco tempo o o b o b o bin sh era um link para o best b de bola no debian é o dash a diferença aqui é claro são as funcionalidades extra que o best tem mas o best quando é invocado a partir do nome do link simbólico barra bin sh barra bin barra sh e aí ele se comporta automaticamente no modo posix e beleza então se não é link é porque ele é uma compilação do ou do dash ou do ash a sh e entenderam e não é obrigatório colocar hash bang se ou não rapidinho para gente fazer o sorteio para na hora da para a gente parar e é obrigatória hash bang não não é obrigatório tem nada e no fedora link para o best é isso aí tá no fedora aí beleza meritíssimo não claro que não é obrigatório é obrigatório quando é obrigatório se você quiser definir que qual o interpretador que você quer usar segundo envio é obrigatório não quando é que ele é obrigatório quando você está usando algum tipo de interpretador que tem várias versões e você quer padrão né mas quando se trata de shell o padrão é o sh o o o shell que que você usa na programação ele não é de forma alguma padrão você pode usar o que você quiser você pode dizer que é esse que vai rodar na hash bang mas se for uma se for assim diferente de qualquer coisa que seja padrão é dependência e se a dependência você tem que tratar a dependência quando for distribuir for compartilhar o seu código esse negócio de mandar código e esperar não botar no envio ali tá errado duplamente né porque primeiro tá errado quem executa que normalmente não sabe ler o que tá no script outra razão para fazer o curso aprender a ler o que tá no script e segundo né porque é o trabalho por meio do caminho né tá legal boa vontade mas não custava nada falar colocar umas linhasinhas a mais para verificar se o best tá lá onde é que ele tá e parar de contar com o envio né E aí e pois é né esse é o ponto terceiro o que acontece com o o o shell se eu não tiver hash bang mas o meu arquivo tiver permissão de execução que acontece e ele é executado pelo padrão e interpretador que eu tiver usando nada no terminal ou seja se eu tiver usando o best vai ser interpretado pelo best tiver usando pelo sh não há um padrão não é por padrão é por o que há de padrão nisso é o fato de que todo o shell que você colocar aqui vai tratar qualquer coisa que que você digite inclusive aquilo que não faça o menor sentido como um comando então ele vai ter o shell tem o dever de interpretar e providenciar execução do que você digitou a menos é claro que você digite alguma baboseira como baboseira bom e é claro que baboseira é um comando não encontrar e ainda temos mais então o que que é um script na verdade é uma das várias formas de executar o shell não interativamente que pode ser executado não interativamente através de que formas de que através de que métodos de que modos executando o conteúdo de um arquivo que ele recebe como argumento que é o que normalmente a gente chama de script executando o conteúdo de um ar cujo arquivo é cujo conteúdo executando o conteúdo de um arquivo que for passado para o shell pela entrada padrão ou seja o resultado da leitura do conteúdo do arquivo pode ser executado recebendo comandos por pela entrada padrão no caso de um pai por exemplo pode ser também executado a uma linha ou não uma lista de comandos a partir de uma de uma argumento mesmo né ou a opção traço c então são várias formas de executar o shell não interativamente eu aposto que você já viram quase todas elas se não todas elas só não sabiam que se tratava da mesma coisa jeitos diferentes de fazer a mesma coisa é ou não é e aí e aí e aí Obrigado.